Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, o voluntariado foi praticado por mais de 7 milhões de pessoas no país em 2018. Isso significa um pouco mais de 4% da população, o que demonstra que muitos brasileiros ainda não adotaram práticas solidárias. Em contrapartida, o Brasil é um dos países mais avançados no voluntariado corporativo na América Latina. Além de ajudar os que mais precisam, a iniciativa traz resultados muito positivos para as relações humanas e para o ambiente de trabalho. E olha só que legal isso aí! Hoje, diversas empresas já selecionam funcionários olhando também para as experiências de voluntariado que ele teve, além das experiências acadêmicas e profissionais. Isso porque se envolver de forma prática em um projeto faz essas pessoas desenvolverem habilidades socioemocionais, desenvolverem autoconhecimento e uma visão de mundo e um senso coletivo muito maior. O School Challenge é uma iniciativa global da nossa fundação, a Fundação J.P. Morgan. É um programa que é um pilar, é parte de um dos pilares da nossa fundação, que é auxiliar o jovem nessa transição, principalmente o jovem com mais vulnerabilidade, nessa transição e estudo para o trabalho, o mercado de trabalho e empreendedorismo. Acho que a oportunidade de voluntarismo, para mim, é uma oportunidade de tentar influenciar alguém positivamente. Acho que, acima de tudo, é uma troca. É uma troca de experiência, uma troca de energia positiva com gente. É uma oportunidade muito boa. Já tinha feito trabalhos sociais, mas uma experiência parecida, não. Geralmente, quando você faz trabalho social, é algo que você está ali por você ou você está ali com um amigo seu. Mas aqui a gente teve 100 voluntários, foram 3 meses na primeira fase, tem a segunda fase. Quer dizer, a infraestrutura que o programa trouxe, algo parecido, acho que eu nunca tinha participado. Para o funcionário, se envolver com o trabalho voluntário já é uma ótima oportunidade de você desenvolver habilidades, muitas vezes parecidas com aquelas que você desenvolve durante o trabalho, mas num contexto diferente. E isso acaba acelerando muito o processo de desenvolvimento e crescimento. Para a empresa, é uma ótima oportunidade de ter funcionários mais engajados com a sociedade e que também estejam desenvolvendo coisas que depois vão aplicar até mesmo dentro do seu próprio ambiente de trabalho. E para a sociedade, para as organizações do terceiro setor, ter mais gente querendo se voluntariar é uma excelente oportunidade para essas organizações escalarem o seu impacto. Eu acho que, acima de tudo, foi me colocar no lugar do jovem e me ver através deles. Então, de repente, eu consegui olhar aquela Bete adolescente, aquela Bete que estava no ensino médio. Isso foi muito especial, me ver aqueles conflitos que você tem com a mesma idade e entender um pouco o lado do professor também, aquela dificuldade que o professor tem em lidar com os jovens. Isso foi bastante especial para mim também. São duas escolas públicas, esse projeto está acontecendo de forma simultânea. E eu vim de escola pública, eu cheguei aqui no banco por um projeto social também de uma ONG. E eu estou aqui há nove anos, se contar desde a primeira vez que eu pisei aqui. O que eu pensei é, talvez eu tenha algo para adicionar, para acrescentar, talvez um pouco da minha caminhada, como eu consegui, como eu tenho conseguido e conquistado e como eu posso compartilhar com esses jovens. Isso foi o que me encantou. Minha vida escolar sempre foi nos colégios particulares, porém, por conta do bullying, eu tive que vir para a escola estadual. E também por condições financeiras, principalmente. E através da escola estadual, eu conheci o projeto The School Challenge. Eles ensinaram que, independente da sua classe social, você tem toda a capacidade de ser quem você quiser. O projeto The School Challenge, eles nos ensinam em empreendedorismo e tecnologia. E através desse ensinamento, uma base, a gente tem que criar um aplicativo. E através desse aplicativo, que a gente acaba aprendendo sobre empreendedorismo e tecnologia. Mudou muito, muito mesmo. Eu nunca falei isso para ninguém, né? Tipo, eu cheguei no segundo dia do projeto. Ela já tinha escolhido meio que o tema sobre isso. E pensa, ela escolheu um tema sobre diversidade. E como, tipo, minha mãe tem esse quesito de ser machista. Quando eu era pequeno, ela, tipo, meu pai batia muito nela. Aí, eu era meio que machista também. Eu não gostava de... Tipo, eu falava isso, que era a maior progresia do mundo. Ah, eu não tenho preconceito contra ninguém. Só não gosto de ir perto de mim. Então, abriu minha mente pra caramba. Eu comecei a pensar mais nos outros. E não ser só não preconceituoso. Por que não ajudar? Nosso aplicativo é uma agência de emprego. Nós resolvemos criar esse aplicativo porque nós acreditamos que a diversidade é uma coisa super importante nas empresas. E as empresas estão reconhecendo isso, só que elas não têm um meio facilitador pra poder adquirir mais diversidade. Então, nós meio que seríamos um meio facilitador para eles. E também conseguiríamos dar oportunidade de emprego pra quem precisa. A gente criou o projeto Preparados, que é um aplicativo, a partir de uma dificuldade que a gente tinha encontrado. Que é a nossa realidade, né? É a dificuldade de conciliar tanta matéria pra estudar pro vestibular com pouco tempo. Primeiramente, ela faz um login, que ela faz o cadastro, né? Quando você baixou o aplicativo pela primeira vez, você faz um cadastro e você realizaria um teste, um simulado de aptidão. A partir desse teste, o aplicativo ia colher os seus dados. Então, ele ia ver quais são os seus pontos fracos e fortes. E aí, a partir disso, você também ia colocar quantas horas você tem disponível pra estudar por semana. E a gente ia montar o seu cronograma personalizado. O conteúdo me impressionou bastante. E também ter a aproximação de profissionais que também pudessem te falar como é o mercado de trabalho. Como se inserir, que também não é essa coisa monótona de trabalhar oito horas por dia. Tem coisas diferentes pra se fazer. E eu comecei a me interessar muito pela área de empreendedorismo. Tanto que, mesmo com qualquer carreira que eu siga, eu acho que uma coisa que vai ser indispensável, que eu me encontrei muito, vai ser empreender. Ah, eu acho muito legal. Minha parte preferida foram os mentores, porque esse contato profissional que eles tiveram, de trazer experiência. Eu me apaixonei por eles e eles ajudavam cada dia a mais. E eles se entrosaram realmente com o nosso projeto. Eles estavam sempre dando dicas, sempre ajudando a gente. E eu gostei bastante da organização do projeto. Então, eles davam o caminho e a gente seguia como um grupo. E isso foi muito interessante. Eles não deixaram a gente nem tão preso, nem tão à vontade, mas foi muito legal. A importância dos voluntários é essencial. Primeiro porque esse voluntário, ele é um mentor e ele é o ponto de luz no processo de desenvolvimento desse jovem, que vai trabalhar muito todas as competências, tanto pessoais quanto profissionais, durante esse processo. Cada uma das atividades em sala de aula tinha o desafio de trazer pra eles uma ferramenta, uma técnica de altíssima aplicabilidade que funcionasse por si só, ao mesmo tempo que eles entendiam que ela fazia parte de um todo. Mas nada disso teria sido possível se não fosse o engajamento dos alunos. E a gente ficou muito feliz com o resultado final. Existem voluntariados que são mais ligados a datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Crianças, Natal. E existem aqueles que são mais recorrentes, em que você consegue dedicar uma, duas horas por semana durante mais de um ano. Quando uma empresa tem o seu próprio Instituto Empresarial, ou sua fundação, ou até mesmo doa e patrocina outras ONGs, ela já está sendo um exemplo para esses funcionários de que é possível, que é necessário para um país melhor, dedicar tempo e dinheiro para conseguir mudar o país. O Instituto tem um foco, o foco é a educação transformadora, e nós temos vários projetos aqui e em outras localidades. A gente atende aqui nesta unidade cerca de 1.500 jovens por ano. A gente acredita que a educação é a ferramenta mais poderosa, realmente, para a gente poder transformar uma sociedade e atuar na base para que a gente possa ter uma transformação sustentável. A minha história no Instituto começou no ano de 2016, quando eu ingressei no curso Conecta, focado no pacote Office. Ele capacita os alunos a terem uma noção básica sobre os principais recursos que as empresas utilizam no seu dia a dia, tanto para a comunicação como a efetividade do seu trabalho. Surgiu a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz e eu, com certeza, agarrei essa oportunidade. Foi uma experiência muito gratificante, tanto para o meu pessoal quanto para o profissional. Eu pude absorver inúmeros conhecimentos relacionados ao mundo do trabalho. Sem custo algum, o Instituto oferece uma estrutura gigantesca, em que a gente aprende várias coisas com vários cursos na lista. E tem muitos jovens que não fazem curso algum, seja por custo, cursos altos de até 300 reais. E muitas famílias não têm essas condições de pagar. Assim como vocês ouviram o Rodrigo e a Nicole, o Instituto dá oportunidade para que o aluno construa sua própria trilha de conhecimento, que ele possa fazer o seu percurso formativo dentro do Instituto. Então, aquele aluno que tem interesse de ingressar rapidamente no mercado de trabalho, ele pode fazer um curso de iniciação profissional, geração de renda. Aquele jovem que pretende seguir com os estudos, ele pode fazer um curso preparatório para ingressar em uma escola técnica, na universidade, através do nosso preparatório do Enem. E as crianças, a gente tem a parte do contraturno escolar, onde a gente pode trabalhar toda a parte de reforço, de linguagem, matemática, raciocínio lógico. Existe uma melhora na autoestima, existe uma melhora no rendimento escolar. Então, a gente vê que, às vezes, com ações relativamente pequenas, com soluções relativamente simples, a gente consegue transformar um pouco o ambiente onde essa criança está inserida. O aluno do Instituto é um aluno diferenciado, porque é um aluno necessariamente de escola pública, mas que busca no Instituto uma mudança de sua vida. E aí o que acontece? A missão do Instituto é exatamente isso, educar para conseguir uma transformação social. O nosso voluntariado tem uma parceria com Horas da Vida. A gente trabalha num projeto oftalmológico, porque nós identificamos, nos nossos próprios projetos sociais e também nas escolas públicas com as quais a gente se relaciona, que boa parte do desempenho escolar é comprometida em função de problemas de vista que as crianças e os adolescentes têm. Nós trabalhamos com mais de duas mil crianças e realmente os resultados têm sido surpreendentes. Para quem nunca fez trabalho voluntário, acho que a primeira coisa é pensar qual causa que você tem mais interesse em se engajar. Porque tem diversas, tem as ambientais, as educacionais, as de esporte, as de cultura. Então, acho que é importante você primeiro priorizar aquilo que você prefere. O segundo é você olhar para a sua cidade, para as ONGs que são da sua cidade e entender se existem oportunidades lá. Caso não, tem muitos portais online que divulgam oportunidades de voluntariado. As ONGs hoje têm uma excelente oportunidade de aproveitar que tem cada vez mais brasileiros querendo se dedicar a causas sociais e trazerem eles como voluntários para conseguir escalar sua causa e gerar um impacto muito maior. Música Muito bacana, não é? E você? Você já se informou se na sua empresa tem algum tipo de trabalho voluntário? Vá lá, dá uma olhadinha, porque às vezes pode ter uma causa que você se identifica e aí você pode ajudar e muito. Porque o voluntariado nas empresas pode ser uma importante ferramenta de transformação social. Fica a dica, hein, galera? Procura lá.